Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Paes, eu sou professor de literatura e de história da arte e a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou dar para vocês algumas dicas de como vocês podem facilitar a leitura dos textos literários que costumam cair na prova do Enem. Então vamos começar a falar pelo ícone, o ícone do realismo brasileiro, que em 1880 publica a obra icônica que recentemente virou palco de inúmeras especulações nas redes sociais depois da declaração de um professor de uma universidade dos Estados Unidos ter nomeado a obra Memórias Póssimas de Braz Cubas como uma das obras mais importantes da história da literatura mundial, Machado de Assis. Já faz oito anos que Machado de Assis costuma cair na prova do Enem. Então é um autor extremamente importante para a história da arte brasileira, principalmente porque ele é o primeiro artista da história da literatura a incorporar o modelo de denúncia social. É bem verdade que antes de Machado de Assis, anterior a Machado de Assis, escritores como Castro Alves e Sousandrade já tinham começado um projeto social de denúncia em torno de questões raciais e principalmente pela luta contra a escravidão. Então esses escritores que integram ali a poesia da terceira geração, que é a poesia condoreira, eles também vão abrir as portas para a chegada desse realismo que de maneira tardia aqui no Brasil vem a acontecer 30 anos depois da publicação da primeira obra europeia marcar a chegada do realismo na Europa, que é a obra Madame de Bovary de Gustave Flaubert. Um outro artista muito importante que deve ser lembrado e deve ser considerado em seus textos, em suas poesias, principalmente, é o escritor Carlos Drummond de Andrade, que inaugura o movimento modernista da segunda geração. Na poesia, Carlos Drummond de Andrade é uma grande referência, principalmente porque a poesia de Carlos Drummond de Andrade ocupa três fases de sua história. É uma poesia política, é uma poesia social, é uma poesia que bebe na fonte do existencial. A gente não pode deixar de levar em consideração que a segunda geração começa paralelamente à chegada da Segunda Guerra Mundial. Então, essas questões sociais, essas questões políticas vão ser evidenciadas no plano da condição humana. Então, Carlos Drummond de Andrade é um escritor que vocês devem ficar atentos com a sua literatura. Uma outra escritora é um dos ícones da história da literatura brasileira, é uma das autoras mais referidas na prova do Enem, juntamente com o escritor Machado de Assis, é a escritora da terceira geração, a escritora pós-moderna Clarice Lispector. Clarice Lispector, ela é uma escritora do existencial. No campo da prosa, Clarice Lispector imortalizou a história de suas personagens por trabalhar com a presença das epifanias. É como se fosse um despertar de consciência, um processo de amadurecimento ou de evolução mental, metafísica, alguns podem chamar de espiritual, que as personagens claricianas costumam sofrer por algum tipo de problemas de caráter existencial. Outro escritor muito importante, que é o escritor Oswald de Andrade, Oswald de Andrade faz parte ali do grupo do movimento antropofágico que ocupa ali a primeira geração, a geração de 22, juntamente com Tassila do Amaral, Mário de Andrade. Oswald de Andrade é um dos grandes nomes da história do poema Piada, que surge durante ali essa primeira geração modernista. Uma das maiores referências da literatura de Oswald de Andrade são as críticas em torno da construção da identidade nacional. Então, é importante vocês levarem em consideração a poesia desse escritor, para que vocês consolidem também debates em torno da descolonização, debates em torno da violência trazida com essa imposição das invasões durante o início da era colonial. Um escritor também que tem uma referência muito importante no plano do neorrealismo, no plano dos debates sociais, é o escritor Graciliano Ramos. Cecília Meirelles é uma escritora do Existencial. Ela também, juntamente com Carlos Drummond de Andrade, faz parte da segunda geração. Um detalhe, são esses cinco nomes que eu apresentei em azul aqui para vocês. artistas que já vêm, com uma certa constância, caindo na prova do Enem. Vamos começar pela icônica Conceição Evaristo, que esse ano recebeu o título da Academia Mineira de Letras, como a primeira mulher negra a entrar na academia. Conceição Evaristo, sem sombra de dúvida, é uma das maiores escritoras desses tempos. O ano passado, caiu uma obra icônica da história da literatura de Conceição Evaristo, que foi a obra Ponciá Vicêncio. Esse ano, eu estou apostando que, possivelmente, o Enem vai trabalhar muito com a poesia de Conceição Evaristo. Então, a minha sugestão é que vocês busquem referência sobre essa escritora, que é uma das mais célebres escritoras do momento. A Carolina Maria de Jesus, que também já foi referida na prova do Enem, é uma escritora de base neorrealista. Ela escreve, em forma de diário, no livro O Quarto do Despejo de Ar de uma Favelada. É um modelo de narrativa epistolar. Ela escreve sobre a sua própria vida, a condição da existência de uma mulher preta que vive às margens de uma sociedade, mais especialmente ali no espaço de um lixão. E Tamar Vieira Junho, que o ano passado caiu na prova do Enem, com o icônico livro chamado Torto Arado, que foi um dos livros, assim, mais vendidos no ano passado. Inclusive, indico para vocês essa leitura, porque é uma leitura muito sensível em torno de uma realidade social agrária. E aí, o Jefferson Tenório, que esse ano tem sofrido palco de inúmeras polêmicas devido à publicação de sua obra de base naturalista, que é a obra O Avêncio da Pele. Se vocês perceberem, todas as obras que eu estou mencionando aqui para vocês, elas bebem na fonte do realismo e do naturalismo. E, em especial, são obras, no caso da obra do Jefferson Tenório, é uma obra muito crua, que tematiza a realidade do negro numa sociedade da região sul do país. E, por fim, não menos importante, um dos grandes nomes da Academia Brasileira de Letras, a maior representatividade dos povos indígenas, Ailton Krenak. Esse escritor aqui tem que ser levado em consideração, porque o que Ailton Krenak nos traz, nos revela, circula em torno das questões ligadas ao colorismo que fundamenta a raça brasileira, as questões ligadas ao processo de descolonização. Então, as críticas que Ailton Krenak faz na sua literatura são críticas extremamente relevantes para os debates que nós temos tido nesses últimos tempos. Então, fiquem espertos. Para além disso, eu sugiro a vocês, na hora da prova, olharem sempre para as referências bibliográficas que aparecem no canto inferior direito de cada texto. Essas referências vão dar um norte para vocês, para que vocês sejam assertivos na hora da interpretação que vocês vão fazer em torno desses textos e, consequentemente, desses autores. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima!